Nordeste também, daqui a pouquinho informações de Esperantina, na região norte do Piauí, com o nosso amigo Paulo Melo. Mas olha esse caso, o motorista morreu afogado ao tentar atravessar uma ponte e teve o seu carro levado pela correnteza. Durante uma forte chuva também no estado do Mato Grosso, foi nesta sexta-feira. A vítima, identificada como Isael Pérez de Arruda, estava com mais de três pessoas no veículo. Olha as imagens, eles chegam a se salvar. Porém, o motorista não consegue. Por causa das fortes chuvas, a estrada ficou alagada e foram formadas intensas correntezas. De acordo com uma das vítimas, ao perceber que o veículo estava ficando submerso, ela e os demais passageiros quebraram os vidros e saíram do veículo. Fora do carro, as vítimas tentaram salvar o motorista, mas ele ficou preso entre o banco e o volante e acabou vindo a óbito. Olha a situação que está, a situação lá no Mato Grosso. O carro ficou, como a gente pode acompanhar pelas imagens, ele foi arrastado. É possível ver também que ele ficou bastante danificado por conta das correntezas. Você que está fazendo, está planejando viagem aí, tome cuidado, hein? Ao passar por pontes, olha aí a imagem, com a porta toda retorcida. O cara ficou preso entre a direção e a poltrona. Não conseguiu, então, infelizmente, salvaguardar a sua própria vida. São cinco horas e... Coloca pra mim a hora ao vivo agora, pra gente ver aqui, já trazer aqui, ó.